Música Sábado, 23 de janeiro, boa noite. Bares têm atividades encerradas por descumprirem medidas necessárias para evitar o coronavírus. Governo mineiro disponibiliza canal para combater o desrespeito à ordem prioritária de imunização contra a covid-19. Casos de covid-19 são registrados no presídio Sebastião Satiro. Secretário Estadual de Saúde avalia vacinação em Minas. O trabalho desenvolvido nos CETRAS com animais silvestres. A gente fala de futebol. O presidente e vice-presidente do Mamoré deixam os cargos. O RT trabalha para a finalização da montagem da equipe e mais. Semana de Visibilidade Trans traz à tona assuntos ligados à transfobia. Os benefícios do riso para a saúde mental. E a música como aliada para melhorar o humor. O NTV News está no ar. Pelo menos 5 mortes e nada menos que 369 infectados a cada 60 minutos. Essa é a média de notificações da covid-19 nas últimas 24 horas em Minas. Neste sábado, a Secretaria de Estado de Saúde atualizou os números da pandemia no território mineiro. Entre sexta-feira e sábado, 138 óbitos por complicações provocadas pelo novo coronavírus foram atestados. Elevando o número de vidas perdidas a 14.148. Ainda de ontem para hoje, 8.873 casos foram confirmados. Totalizando 686.682 mineiros que já foram contaminados pelo vírus. Na noite desta sexta-feira, mais dois bares em Patos de Minas precisaram ter as atividades encerradas por fiscais da prefeitura. Devido ao descumprimento das medidas necessárias para evitar o contágio do novo coronavírus. Foram verificadas situações de aglomeração de clientes em ambos os locais. Com o apoio da Polícia Militar, pelo menos sete comércios foram inspecionados. O dono de um dos estabelecimentos, que fica na Avenida Marabá, foi multado em 100 UFPMs e ficará interditado por 15 dias, uma vez que é reincidente. Em nota, a assessoria da prefeitura informou que no início da semana, o prefeito Luiz Eduardo Falcão e membros do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus se reuniram com proprietários de estabelecimentos do setor, aqueles que já vinham sendo notificados, quando foi reforçada a necessidade de colaboração no cumprimento das medidas preventivas. Ainda de acordo com a publicação, nos últimos dias, Pato de Minas tem apresentado ocupação de leitos de covid-19 acima de 60%, tanto clínicos quanto de UTIs. O número de casos confirmados superou 5 mil, cenário que preocupa as autoridades em saúde e exige cuidado e consciência redobrados da população. A Força-Tarefa de Fiscalização seguirá os trabalhos neste sábado. Ontem, o grupo de trabalho contou com 5 fiscais, além da coordenadora da Vigilância Sanitária e a diretora da Vigilância em Saúde. Os casos de covid-19 e doenças respiratórias têm aumentado na população carcerária. Oito detentos testaram positivo para a covid-19 em Pato de Minas, segundo dados atualizados nesta sexta-feira. No Plano Nacional de Imunização, lançado pelo governo, inicialmente priorizava, além de pacientes de grupo de risco e integrantes da faixa de maior letalidade da infecção, públicos em situação de vulnerabilidade, como populações carcerárias. Em um cenário de desabastecimento de doses, a inclusão de presos nas fases iniciais de vacinação para combater a covid-19 no país não teve repercussão positiva. Após idas e vindas, o Ministério da Saúde optou pela exclusão da massa carcerária dos grupos prioritários, que receberão o imunizante neste primeiro momento. No entanto, a pasta manteve a imunização entre os agentes penitenciários e a previsão é de que os servidores sejam vacinados na quarta fase da campanha. Enquanto isso, os índices de infecção entre a população carcerária aumentam. No dia 6 de janeiro, em meio enviado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seis presos apresentaram diagnóstico positivo para a covid-19 no presídio de Pato de Minas 1. Até esta sexta-feira, foram constatados 11 casos de tuberculose e oito de covid-19. O local, que tem capacidade para 167 detentos, sofre com superlotação, que oscila entre 300 a 330 presos. O secretário de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, fez um balanço da vacinação no Estado. Ele destacou a logística e se mostrou otimista. Uma imagem que já entrou no cotidiano de muitos mineiros e que conta com o trabalho da Secretaria de Saúde para seguir salvando cada vez mais vidas. Garantir a segunda dose das pessoas que já foram vacinadas. Isso é a prioridade. À medida que for chegando vacinas, nós vamos aumentando os grupos. Eu estou agora, assim, muito confortável e otimista. Eu entendo que, a partir de agora, nós teremos vacinas chegando praticamente a cada 15 dias no máximo. Ou seja, a campanha de vacinação, que será o ano inteiro, ela vai rodar com a maior naturalidade possível. Mas uma preocupação é com os chamados furafilas. Pessoas que não estão nestes grupos iniciais e, mesmo assim, já estariam sendo imunizadas. A gente pede que a população que identificar, ela entre em contato com os órgãos de controle, as ouvidorias, o Ministério Público e faça, então, aí a sua denúncia. Com os indicadores de ocupação de leitos de UTI e enfermarias em alta, a Secretaria segue vigilante e prevê alterações no programa Minas Consciente para a próxima semana. Aqueles que são ditos essenciais e os não essenciais, eles terão protocolos restritivos semelhantes. Então, isso vai impactar que aqueles essenciais terão um pouco mais de restrição, de forma que os não essenciais possam ficar mais abertos. É esse estudo que nós estamos fazendo. Se isso nos provar, do ponto de vista de números que nós acompanhamos de pessoas envolvidas nessas atividades, que nós não vamos ter mudança significativa no sentido de, aí, igual você falou, flexibilizar, nós sinalizaremos nesse caminho. Isso está em estudo ainda, as equipes estão avaliando, possivelmente, semana que vem, nós teremos alguma sinalização. O canal Coronavírus, da Ouvidoria Geral do Estado, criado no início do isolamento social, é um meio pelo qual a população pode registrar manifestações relacionadas à Covid-19. É este o caminho também para denúncias relacionadas ao processo de vacinação, como a questão do fura-fila na ordem prioritária de imunização. Para coibir interferências e o desrespeito à estratégia de vacinação, o governo do Estado adotou medidas severas. Por meio da Ouvidoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado, a determinação é de que, rigorosamente, seja garantido o cumprimento das regras e dos critérios de imunização, conforme determinação do Ministério da Saúde. Como principal instrumento de controle social e responsável pela interlocução entre o cidadão mineiro e o governo de Minas, a OGE acolhe as manifestações da população mineira e encaminha os órgãos competentes para as devidas providências. O procedimento é o mesmo com relação aos registros protocolados sobre o processo de vacinação, a partir do canal Coronavírus. A Controladoria Geral do Estado, o CGE de Minas, cabe o julgamento administrativo e penalização dos servidores que burlarem a fila da vacina. O desrespeito à ordem prioritária de vacinação contra a Covid-19, além de ofender os princípios e valores fundamentais da conduta ética e a dignidade da pessoa humana, é passível de responsabilização por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. É ainda prática passível de aplicação de pena de suspensão de até 90 dias por se tratar de falta grave, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos. Depois do intervalo, a gente mostra o trabalho desenvolvido no CETRAS, com animais silvestres. Hoje nós vamos mostrar aqui no NTV News o trabalho realizado no CETRAS, o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. São mais de 400 animais resgatados que recebem cuidados para então voltarem à natureza. O CETRAS, Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, é uma estrutura que recebe e realiza o atendimento veterinário, o manejo e a destinação dos animais apreendidos, pelos órgãos de fiscalização do Sistema Estadual de Meio Ambiente. É uma combinação dos Centros de Triagem de Animais Silvestres com Centros de Reabilitação de Animais Silvestres, sendo a primeira unidade do tipo em Minas Gerais. O CETRAS aqui de Patos de Minas tem capacidade para receber até 3 mil animais por ano. No ano passado a gente chegou a receber quase 1.500 animais. Atualmente a gente está com cerca de 400, 500 animais que estão em tratamento e reabilitação. A expectativa é que no início do ano, pelo menos 50, 60% dos animais já sejam soltos no primeiro trimestre do ano. O local possui dois viveiros de voo para aves, oito para aves de rapina, um para répteis, cinco para mamíferos e outros oito para passeriformes e pistacídios. Logo na entrada, a estrutura contém um ambulatório, espaços para internação, quarentena de aves e mamíferos, sala de cirurgia, preparo e recuperação de animais. Aqui nós recebemos répteis, mamíferos e aves. A nossa maior demanda são as aves. Então a grande maioria do que a gente recebe são pistacídios, que são papagaios, araras, maracanãs. E os passeriformes, que são as aves de gaiola, que são canário, pássaro preto, entre outros. A gente tem uma particularidade aqui do Setas de Patos, em relação a outros setas do estado, que é o recebimento de mamíferos. Então aqui a gente tem um grande volume de mamíferos, em especial os carnívoros, né? Que acabam dando um trabalho maior, porque eles demoram muito para reabilitar, precisam ser encaminhados para parceiros. Então acabam gerando uma mão de obra muito maior aqui para os setas. O trabalho feito no local é minucioso, demanda tempo e mão de obra. Estagiários dos cursos de medicina veterinária e biologia, além de vigilantes e cuidadores de animais, realizam os afazeres, que incluem limpeza das gaiolas e viveiros, cuidados com medicação e curativos, e claro, alimentação dos mais de 400 animais que estão no local. Hoje a nossa equipe é bem reduzida em vista do número de animais que a gente tem. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente consome em média 40 quilos de frutas por dia, fora ração, especiais e outros itens de dieta. E a gente passa praticamente o dia inteiro, só preparando e cuidando desses animais, 24 horas por dia. Então, final de semana, feriado, a gente está por aqui também. Agora a gente mostra um pouco das espécies que estão recebendo atendimento no local. São inúmeros os animais que chegam até o centro de triagem e reabilitação de animais silvestres de Patos de Minas. Só no ano passado, foram mais de 1.400. Em sua maioria, eles são encaminhados através de operações da Polícia de Meio Ambiente, de resgate do corpo de bombeiros ou até mesmo entregues por cidadãos. Basicamente, a gente tem três formas de receber um antianimal. Uma é a apreensão, que são animais ilegais, que estão em postos de pessoas, estão papagaios, passariformes, que são os mais comuns. A segunda é o recolhimento, que é quando uma pessoa avista um animal ferido ou abandonado em algum local e chama um órgão, que seria a Polícia de Meio Ambiente, ou bombeiros para capturar esse animal e encaminhar para a gente. E a terceira opção, que vale a pena lembrar, que é a entrega voluntária, que é quando a pessoa tem um animal legal em casa, ela não quer sofrer nenhum tipo de fiscalização ou parte judicial e ela pode fazer a entrega do animal aqui no CETRAS sem ter nenhum tipo de alteração ou multa. Isso a gente chama de entrega voluntária e a pessoa acaba contribuindo com a reintrodução dessas espécies na natureza. Atualmente, mais de 400 animais estão no local. São animais como lobuguará, anta, capivara, tamanduá bandeira e tamanduá mirim, cachorro do mato, gato do mato, tatu, gambá saruê, veado, ouriços, coatis, mão pelada. Além de répteis como cobras e jabutis. E ainda grande variedade de espécies de aves, entre elas, sariema, trinca-ferro, sabiás, araras, gavião, coruja e tucanos. Até mesmo animais que não são muito comuns em nossa região, como o bicho preguiça. Eles vieram de Teofilotone, onde já são conhecidos, são até atrações turísticas por lá. Os dois acabaram caindo de árvores, até por questões sinantrópicas, ou seja, por interferência humana. Uma delas fraturou o braço, teve que operar e a outra está com uma luxação vertebral. As duas estão em condição bem reservada, mas a gente está com expectativa que elas possam ser reabilitadas também. Um dos inquilinos mais recentes aqui do CETRAS é esse filhote de onça parda, que é muito comum em terras brasileiras. E quem vê esse filhote desse tamanzinho, imagina que ela pode passar dos 40 quilos. E a onça parda, apesar de não ser incomum de chegar no CETRAS, é um animal diferente, que causa imponência, questão de ser um felino, as pessoas sempre têm uma empatia maior por eles. Mas um alerta, é proibido manter animais de fauna silvestre em cativeiro. Mesmo os filhotinhos tão bonitinhos, igual a gente está mostrando por aí, vai lembrar que infelizmente a gente não pode se apegar, não pode humanizar esses animais. E o centro de triagem não permite visitação, justamente para evitar esse contato direto do ser humano com esses animais. Da mesma forma que manter esses animais em cativeiro também, sem a regularização, é ilegal. A seguir, a gente fala de futebol. Presidente e vice-presidente do Mamoré deixam os carros. O RT trabalha para a finalização da montagem da equipe. Faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Mineiro, a comissão técnica da RT trabalha com foco na montagem da equipe que disputará a competição. Com o grupo aberto, outros jogadores ainda devem ser integrados ao plantel. O zagueiro Donato, formado na base do Atlético Mineiro, é uma das peças deste novo grupo e fala deste início dos trabalhos no Zama Maciel. Tem sido de suma importância o conteúdo de treino que o professor Murilo primeiramente tem nos passado. A gente está entregue ao preparador físico, ao Murilo. E a gente tem trabalhado muito forte, desde quando nós apresentamos aqui, pouco mais de uma semana. E a gente tem procurado aproveitar bastante, para que quando a gente passe ao professor Fajado, os trabalhos técnicos, a gente esteja muito bem preparado para assimilar todas as informações que ele vai nos passar para a gente vencer os jogos. O técnico Wellington Fajado sabe da necessidade de dar liga à equipe em formação com atividades diversas nesta etapa inicial da pré-temporada. Realmente a gente começa um trabalho do zero. Já estamos com 15 sessões de treinamento. Isso é importante, que a gente vai conhecendo os atletas. Alguns eu já conhecia, trabalharam comigo, outros jogaram contra. Mas a gente conhecer no dia a dia é muito importante. A gente começa a ver as características e apresentar o plano de jogo. Isso tudo é fundamental. E o que a gente espera é que nesse ano a gente consiga dar um calendário para a URT do ano inteiro. Que é muito importante, para que não aconteça isso da forma que foi. A gente começa um trabalho do zero, é muito ruim. Quando se tem duas competições, primeiro e segundo semestre, normalmente ficam a base, sete, oito jogadores. Aí fica um trabalho mais fácil para o treinador que estiver naquele momento. O mineiro terá início no dia 28 de fevereiro. E observando a tabela da competição, percebe-se que não será nada fácil para a URT. Principalmente nas primeiras rodadas. Eu estou, assim, como treinador desde 2001, né? E disputando muitos campeonatos mineiros. Foi a pior tabela que eu estou, assim, começando o campeonato. Muito ruim no início, por pegar dois grandes e mais um clássico regional. Depois, uma série de viagens com jogos quarta e domingo. A gente tendo que ir para São João do Reis, ir para Pouso Alegre, ir para Tombos. Então, assim, um pouco tempo de recuperação, que os jogos lá são à tarde, nem são à noite. E fecha aqui com outro clássico, que é o Patrocinense, mais o América. Então, assim, a tabela foi bem cruel com a gente. E a gente vai fazer de tudo dentro do campo para tentar reverter essa situação, fazendo bons jogos, nos preparando da forma que estamos nos preparando, que a gente possa fazer dessa tabela que foi cruel com a gente, de certa forma, boa com o resultado dentro de campo. Sobre novas contratações, o diretor de futebol, Romero Meira, afirma que outros nomes devem ser anunciados em breve para reforçar o elenco do Trovão Azul. A URT está correndo atrás de outro centroavante, dois atacantes. Acabamos de contratar um, chegando na segunda-feira, a Patos de Minas. É um jogador muito bom, que estava no Resende do Rio de Janeiro. E estamos procurando outro atacante de beirada ao extremo. Então, o plantel nunca está fechado. O plantel da URT sempre poderá chegar a mais alguém. Se depender do zagueirão Donato, os sucedores podem confiar em um time bastante competitivo nesta edição do Estadual 2021. Pode ter certeza que eles vão ter um representante dentro do campo. Com apenas alguns dias, Nucos Cargos, o vereador e ex-presidente do Mamoré deixaram o time. As cartas de renúncia foram enviadas ao time na data de ontem. O presidente do Mamoré, José Luiz Borges Jr., e o vice-presidente, José Ostaico de Faria Jr., enviaram nesta sexta-feira suas respectivas cartas de renúncia ao time. A chapa foi eleita no dia 30 de novembro de 2020. E após dois meses no cargo, ambos alegaram motivos particulares para a decisão. Dias antes de assumirem o cargo no Esporte Clube Mamoré, José Luiz e José Ostaico foram eleitos vereadores na cidade. O ex-presidente do time, Edson Reis, que na atual gestão ocupava o cargo de vice de finanças, também apresentou sua carta de renúncia. O Esporte Clube Mamoré ainda não se pronunciou sobre o fato. Uma das poucas coisas positivas do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, onde o clube fracassou na tentativa de volta à elite, é a revelação do lateral esquerdo Matheus Pereira, escalado por Enderson Moreira pela falta de opções, mas que se tornou um dos destaques da equipe, apesar da campanha irregular. Apesar da pouca idade, pois tem apenas 20 anos, ele aponta o maior erro da Raposa, que vai repetir a segunda divisão na temporada 2021. Nós sabemos da dificuldade que é jogar uma Série B, e nós não podemos errar aqui, nós erramos esse ano, temos que fazer uma equipe forte para esse ano, para a disputa da Série B, porque é um campeonato muito difícil, mas vamos voltar forte para esse brasileiro, para a gente voltar forte para a Série A. Matheus Pereira aponta o baixo desempenho dentro de casa como o maior problema do Cruzeiro na Série B 2020, onde o clube não conseguiu acesso à elite. Com certeza é um ano difícil para o clube, porque estamos vivendo a primeira vez uma Série B, onde o clube nunca disputou, mas o que levamos de aprendizado é que não podemos perder pontos bobos em casa, principalmente fora também, com certeza os pontos são primordiais. Foram apenas 24 pontos somados dentro de casa até agora, em 18 partidas, aproveitamento de 44%. Em 54 pontos disputados pelo Cruzeiro como mandante, 30 foram perdidos pelo clube. O caminho a ser seguido é apontado por Matheus Pereira, embora ele não seja fácil pela crise financeira do clube. Principalmente dentro de casa, que nós temos que estar ganhando sempre. No próximo bloco, mulher pede ajuda para fazer procedimento cirúrgico. Semana da Visibilidade Trans traz à tona assuntos ligados à transfobia. O Dia da Visibilidade Trans é comemorado no Brasil em 29 de janeiro, mas independentemente da data oficial, é no dia a dia que cada uma dessas pessoas, que sentem na pele o preconceito, levantam a cabeça e caminham firmes na campanha constante contra a transfobia. O publicitário Matheus Castro avalia o sentido da conscientização e sabe bem o que significa esta busca por direitos e respeito na sociedade. A gente tem que tentar trazer isso para o ano inteiro, né? Muitas pessoas falam que realmente costuma se lembrar dessas datas só na época, depois a gente é esquecido. Não só da causa trans, mas de outras causas também. Mas a gente tem que ter esse dia. E é importante a gente lembrar, eu acho que, no geral, é importante a gente reconhecer as lutas daqueles que vieram antes da gente. Então, hoje, pessoalmente, eu me sinto grato. Porque o que eu consegui conquistar na minha vida foram por causa de outras pessoas que foram abrindo caminhos. E eu acho que a gente ainda está enfrentando dificuldades, mas com certeza, eu sei que o que eu passo hoje é menos dor e menos sufoco do que quem veio antes de mim. Eu acho que é um momento de ser bastante grato e pensar em onde eu estou hoje, no meu dever, com aqueles que vão vir pela frente. No Brasil, a ideia de se comemorar o Dia da Visibilidade Trans em 29 de janeiro surgiu em 2004, quando um grupo de ativistas participou no Congresso Nacional do lançamento da primeira campanha contra a transfobia. O educador físico Samuel Oliveira percebe a evolução no respeito à pessoa trans, mas sabe que ainda falta muito. Acredito que sim, que a sociedade tenha evoluído e tenha aceitado mais essa nova comunidade na sociedade. Mas é necessário melhorar mais. Eu estava até comentando que essa questão de aceitação é progressiva. E óbvio que ainda existe preconceito e a falta de entendimento de muitos indivíduos. e acredito que através das novas leis e até mesmo dos meios de comunicação vai abranger mais, levar mais a questão do conhecimento sobre a comunidade trans para as pessoas abrirem essa visão que nós também existimos. e também somos seres normais como todos e também merecemos respeito na sociedade em que vivemos. Unidos e fortalecidos, a busca é pela inclusão e com o objetivo de dar mais visibilidade a uma população que ainda sofre com preconceito e que precisa ser respeitada. Quando eu comecei, eu não sabia que existiam outras pessoas trans em PAPS. Com certeza já existiam, mas não tinha contato, não sabia onde encontrar essas pessoas. Eu fui conseguir meu acompanhamento médico entrando em contato com um rapaz de Uberlândia e começando meu acompanhamento médico por lá. E aí só depois é que eu fui conhecendo outras pessoas aqui de PAPS e nisso a gente foi se unindo, formou um grupo no WhatsApp, a gente conversa, troca ideia e pessoas que começaram a transição depois de mim já puderam entrar em contato com mais pessoas não se sentir tão sozinho, poder tirar muitas dúvidas que na época eu tinha e não tinha com quem tirar. Então com certeza isso fortalece e traz essa segurança maior para quem está começando agora. Pensando exatamente nisso, o publicitário criou o projeto Trans 34, desenvolvido junto à comunidade trans de Patos de Minas e região. A gente começou o projeto exatamente por perceber que tinham muitas pessoas com dúvidas, que vinham até nós tirar, conversar, saber, passando pelos mesmos questionamentos que a gente. Então a gente resolveu abrir essa página, porque se antes a gente já conseguia chegar em algumas pessoas, a gente pensou que com o projeto a gente poderia chegar em bem mais pessoas. E aí a gente cria o projeto exatamente para poder trazer informação sobre a causa trans, tanto para as pessoas trans quanto para as pessoas cis, que também é importante conhecer. E já trazendo também informações sobre a transição, as dúvidas frequentes que surgem, e focando em Patos e região. Porque a gente percebe também que às vezes cidades grandes já é mais comum, já tem mais formas de atendimento e tudo, e que para o interior já fica mais complicado, as pessoas não sabem onde ir, quem procurar, quais profissionais de saúde já estão preparados para fazer esse tipo de atendimento. Então a gente quer ter um foco específico em Patos e região com o projeto. Afinal, respeitar a identidade e orientação afetiva sexual do outro é um dever de todos. O que nos mantém ainda nessa luta é nessa questão de perseverança e de acreditar que um dia irá melhorar. Eu digo a questão da fé. Eu acredito que vai melhorar sim. É uma coisa assim, inexplicável saber que hoje eu acordo já esperançoso com o futuro, já esperançoso com a minha vida. porque hoje eu me reconheço. Uma mulher de 42 anos procurou o jornalismo da NTV para pedir por uma cirurgia. O procedimento custa em média 8 mil reais. Hoje nós vamos contar a história da aparecida de Fátima de 42 anos. Há cerca de um ano ela tem sofrido um problema de saúde e tornou mais grave ainda nos últimos meses. No início de 2020, a aparecida de Fátima sentiu algumas dores nas pernas. Então, ela procurou o PSF do bairro dela aqui no bairro Quebec. Foi lá, conversou com o médico e o médico passou alguns medicamentos. Até então, né, aparecida, era apenas dores nas pernas. Dores nas pernas. Tomei não... Ah, é... Isso, os medicamentos antes não tivessem tomado. E não melhorou. Agora, pro pessoal que tá em casa entender o que a aparecida tem, nas imagens que você vai acompanhar agora, ela está com a barriga muito grande, a gente pode ver aqui, vir aqui de lado, a aparecida, a barriga... Coloca a mão embaixo pro pessoal ver. A barriga dela tá muito grande, até parece uma grávida aí de nove meses. E as pessoas até te confundem na rua, pensam que você tá grávida, né? Isso, já chegou a me perguntar. Eu falei, não, não é não. Quem fosse que fosse uma grávida porque a grávida é uma benção de Deus, né? E essa doença não é de Deus. O que ela tá tendo, né, o motivo dessa barriga desse tamanho é um cisto no ovário segundo os médicos. Esses exames que você vê em casa, ela fez um exame de imagem, né? Pagou 120 reais pra fazer esses exames. E lá foi feito outro exame também, né? E foi comprovado que ela está com uma espécie de mioma aí no útero, é isso? Isso. E o que você tem sentido além das dores nas pernas? Dor aqui embaixo. Na região pé. Isso. E muita dor. Muita dor, ela é controlável? Como que ela é? Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, só que ela te pega desprevenível. Mas é à noite. O grande problema é que você foi no posto pra mostrar esse exame e até agora ninguém tomou nenhuma providência? Não, até agora não tomou nenhuma providência e só passa receitinha, receitinha, receitinha. Nada de me encaminhar pra poder estar fazendo cirurgia mais rápido possível, né? E aí você tem medo de quê, aparecida? Tem medo que... Piora esse... Isso. Eu tenho muito medo, né? Porque eu tenho duas crianças, então eles precisam de mim. Você trabalhar não consegue? É. Eu trabalho em casa olhando uma bebezinha aqui da vizinha, sabe? Mas antes eu não trabalhava porque eu tenho uns dois pra cuidar, né? Você não consegue pagar uma cirurgia particular que é quase oito mil reais, né? Não posso, eu não dou conta. Se eu tivesse de guardado, eu tirava ele e eu mesmo ia caminhar, eu ia tirar. Mas eu não dou conta. O que você quer, aparecida, com essa reportagem? Você quer pedir ajuda, um apelo pra Secretaria de Saúde, pra população? Pra Secretaria de Saúde, né? Que eles possam estar me ouvindo, estar me ajudando, entendeu? Porque eu preciso muito dessa cirurgia o mais rápido possível. Sabe? Sobre essa situação, a nossa reportagem vai entrar em contato com os órgãos responsáveis. Quem quiser ajudar a aparecida, pode também pegar as informações que aparecem no seu vídeo em casa e estar vindo até a casa dela, fazendo a sua doação pra que ela consiga, se não no meio público, no meio particular, fazer essa cirurgia. Na sequência, os benefícios do riso para a saúde mental e a música como uma aliada para a melhora do humor. Agora a gente fala sobre riso. Dar boas risadas, além de tornar o mundo mais atrativo e alegre, também faz bem para a saúde. Veja só. Conta pra gente, o que faz você dar boas gargalhadas. Olha Liliquinho, reta os meus cãezinhos brincar comigo. Ai, meu Deus, nem sei. Nossa, sou das mais de bem-favida, tudo pra mim. É motivo de humor. Pode levar. Ai, nesses últimos dias e na decorrência de coisas que acontecem, a gente tem tanta dificuldade de achar um estímulo para a risada, mas uma boa piada, alguma coisa nesse sentido. O riso é tão presente na nossa vida que ainda bebês começamos a dar as primeiras gargalhadas. E você deve se recordar desse vídeo. Pois é, o riso muitas vezes é contagiante. Mas não se preocupe, pois essa forma de contágio pode fazer muito bem para a sua saúde. O riso ele tem uma importância fundamental dentro do sistema nervoso do indivíduo, porque ele ativa determinadas áreas que são relacionadas a bem-estar. Então, a gente, dentro do cérebro, a gente, nós possuímos o que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico é uma das partes mais antigas do cérebro que está relacionada ao que? à sobrevivência e ao comportamento do indivíduo. Então, quando você rir, você ativa determinadas áreas dentro do sistema límbico. Essas áreas vão produzir um neurotransmissor específico que é a dopamina, que é o neurotransmissor relacionado ao que? Ao bem-estar, à sensação de descanso, de redução de estresse. E, de fato, quando rimos de algo porque vemos outra pessoa sorrindo, tem explicação. Quando a gente vê uma pessoa rindo, é quase, é muito difícil você, por exemplo, não rir numa situação que tem alguém rindo. Isso é o que que é? É uma mensagem que ela é captada através do córtex visual. através do córtex visual a gente tem uma sinapse para esses centros que estão relacionados ao sistema límbico e você tem uma resposta que ela é inata. Por ativar áreas específicas do cérebro, o riso pode ser também um grande aliado na detecção de doenças, principalmente as relacionadas ao psicológico da pessoa. Por fim, dar boas risadas pode ainda aliviar sensações de dores no corpo. Quando a gente ri há uma liberação periférica de endorfinas. Endorfinas são neurotransmissores que estão relacionados ao alívio das sensações dolorosas, principalmente na medula e em determinadas áreas do tronco cefálico. Então, quando você ri libera endorfina e há um alívio por exemplo da dor periférica. Você ri, por exemplo, você diminui a quantidade de catecolaminas. Catecolaminas o que que são? São substâncias que estimulam por exemplo o coração bater de forma mais acelerada. Então, quando você por exemplo está com estresse está cansado o coração por exemplo tem uma sobrecarga de catecolaminas. Quando você ri há uma mensagem para as áreas do cérebro vamos frear aqui a liberação de catecolaminas. Então, o coração fica mais tranquilo você não fica com taquicardia ele não dói e a pessoa tem uma sensação de bem-estar. Pois é, rir é bom demais, né? Um dos caminhos para esse tipo de sensação é a música. Ela pode mudar o nosso ânimo em um segundo e fazer com que um dia cinza se torne colorido. Ela tem o poder de nos alegrar de nos entristecer de revirar nossas emoções e até nossos movimentos. Está presente em boa parte da nossa vida e pode ser considerada uma linguagem universal. Se você já entendeu as dicas então sabe do que estou falando, certo? Mas se não entendeu pode deixar que eu te conto. Estamos falando de música. Independente do ritmo a música tem o poder de influenciar a maioria das pessoas. E a música ela representa para cada pessoa algo diferente. A gente até já ouviu falar de ah, eu estou nessa tribo eu sou dessa vibe pelo estilo musical como aqueles que gostam de hop se identificam com o outro como aqueles que gostam do reggae se identificam com o outro como aqueles que gostam da música clássica também se identificam um com o outro e assim por diante. A música influencia tantas pessoas que ela cria tribos ali ela cria pessoas que se identificam pelo gênero pelo gosto musical. E aí a gente pode ver o quanto é encantador ver uma pessoa que às vezes se entristece por escutar uma canção ou uma pessoa que às vezes se alegra por escutar uma canção uma pessoa que quer descansar quando escuta aquela canção e outra pessoa que quer pular quando escuta uma outra canção. Então são as diversas reações que a música causa na vida das pessoas. Não é à toa que em boa parte dos estabelecimentos comerciais há uma trilha sonora para te acompanhar enquanto você come ou enquanto escolhe a roupa que vai levar para casa. E imagine só como seriam os filmes e as séries sem uma boa trilha sonora. Nunca fiz nada acontecer algo que não pudesse explicar você é um bruxo Harry. Eu sou o que? A música tem o poder de provocar alterações no corpo melhorando áreas do cérebro responsáveis pelo humor por exemplo. Tanto há um nível pessoal onde a pessoa ao entrar em contato com uma música que ela se identifica que ela se sente bem e também tem o espectro social porque a música ajuda de uma certa maneira a aproximar as pessoas os grupos momentos pode ser um momento de festa um momento de reunião isso tudo contribui a arte representa ali algo que vem de uma cultura e a partir do momento que as pessoas entram em sintonia com aquele ritmo e entram em sintonia com aquele aspecto da arte tudo isso traz um profundo bem estar O Rodrigo é o tipo de pessoa que não vive sem música e conta que passa por transformações diárias por influência dela O sol a lua e o mar Pessoas que veem o tio Rodrigo por aí de vez em quando elas perguntam você não tem problema não o tio Rodrigo toda hora que te olha você está sorrindo você está feliz quem dera se não tivesse quem dera se não tivesse contas para pagar mas trabalhar com música o dia todo é um privilégio que eu tenho e a música me transforma o tempo inteiro o tempo todo às vezes você recebe uma notícia funessa uma notícia triste e aí você tem a oportunidade de cantar uma canção que te consola te dá forças é algo como eu disse encantador é mágico eu posso dizer assim que a música é mágica e assim a minha vida toda é transformada pela música em todos os momentos da minha vida a música melhora a concentração e é também um instrumento de expressão daquilo que somente as palavras não são capazes de atingir primeira questão da concentração vamos falar das crianças primeiro uma criança às vezes chega desatenta desconexa do mundo e tudo mais mas para executar um som musical ela tem que prestar atenção ela tem que estar atenta ela tem que estar concentrada e aí você percebe o tanto que a criança melhora a concentração nesse mundo de pandemia o quanto as crianças que estão indo lá os adultos e os mais velhos também que nós temos alunos até de 94 anos o quanto eles se sentem felizes de ter um lugar que vão com segurança lógico mas que vão fazer algo que vão ali extravasar um sentimento porque fazer música é algo sublime é algo lindo a pessoa desenha um quadro ali fica ali para todo mundo apreciar eu toquei uma música agora não tem ela se eu não tiver gravado e filmado não tem ela de novo eu tenho que tocar de novo ou seja eu tenho que fazer essa música de novo eu tenho que interpretá-la de novo para que ela aconteça de novo nem sempre as palavras a fala formal serve ou é o bastante para expressar sentimentos expressar as emoções então esse braço da arte que é a música ela também serve a isso por isso ela é tão positiva no ser humano e ainda auxilia em terapias que só um tratamento com remédios talvez não alcançaria os resultados desejados a gente não fala apenas do benefício da música relacionado a uma sensação mas também existem pesquisas que mostram o efeito neurológico o efeito terapêutico que o som promove a nível cerebral isso é muito importante então a gente não trabalha apenas com a questão relacionada com aquele ritmo que me agrada ou aquele momento de festa e de alegria que eu estou vivendo mas alguns ritmos musicais podem promover inclusive uma melhora da inteligência uma melhora da concentração e uma melhora terapêutica de forma geral a nível mental não há dúvidas dos benefícios que uma boa música pode trazer para as pessoas e por que não finalizar esta reportagem com uma canção você é a razão da minha felicidade não vá dizer que eu não sou sua cara metade meu amor por favor vem viver comigo e assim a gente encerra a edição de hoje do NTV News aproveite o sábado e o domingo para ouvir uma boa música e dar boas risadas a gente volta semana que vem tenha uma ótima noite Música Música Legenda Adriana Zanotto